Pessoal, notícia muito urgente. Acabou acontecendo uma decisão polêmica do ministro Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, muita atenção para esta notícia. A Polícia Federal defragou no ano passado a Operação Sofisma, que teve como foco investigar casos de corrupção nos contratos entre a FGV e entes públicos. Esses contratos envolveriam a realização de pareceres e estudos em processos ligados à construção de prédios estatais, privatizações e obras de infraestrutura. De acordo com a Polícia Federal, diretores da FGV teriam recebido propinas para favorecer contratações fraudulentas no governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. As investigações da PF apontaram que os pagamentos de propina eram feitos diretamente por empresas contratadas nas concorrências para consultorias pertencentes a diretores da FGV. O montante das movimentações suspeitas atingiu o valor de R$ 487 milhões, sendo parte desse valor cerca de R$ 36 milhões, supostamente movimentado em contas no exterior. Então pessoal, mas o ministro Gilmar Mendes anulou essa decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que conduziram a Operação Sofisma. O ministro acolheu em parte um pedido feito pela FGV, que buscava o trancamento da investigação, mas esse pleito não foi atendido. Com a decisão de Gilmar Mendes, a investigação da Operação Sofisma foi remetida à competência da Justiça Estadual do Rio. Agora pessoal, caberá à Justiça do Rio e ao Ministério Público Estadual a análise dos fatos anteriormente sobre a responsabilidade da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O ministro fundamentou sua decisão, alegando a falta de competência da Justiça Federal para supervisionar os acontecimentos relacionados à Operação Sofisma, destacando que essa situação de ilegalidade tem sido recorrente em diversos casos. Então pessoal, Gilmar Mendes anula a Operação da PF contra a FGV.